Música 11 horas e 36 minutos, já está aqui nos nossos estúdios, aniversariante do dia, Mirna Abreu, meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, que nossa parceria continue por muitos anos, seja bem-vinda e bom dia então com as notícias da metrópole aqui de Campinas, Mirna. Bom dia, Gabriel, obrigada, bom dia a você aí de casa e a gente já vai abrir não dando uma boa notícia que é a atualização dos casos da Covid-19 no Brasil, no estado de São Paulo e aqui na nossa região. Olha só, no nosso país nós temos 6.071.401 casos da doença, sendo 169.183 óbitos. Nós registramos de um dia para o outro, de acordo com o Ministério da Saúde, 18.615 novas mortes. No estado de São Paulo são 1.209.588 casos da Covid-19, somando 41.267 casos. A gente vai atualizar os dados aqui na RMC, mas a nossa produção apurou até amanhã, até o fechamento desta edição, que nós tivemos apenas atualizações de 5 cidades aqui da região metropolitana. Então vamos aqui a nossa tabela, olha, do total 97.025 casos de Covid-19. Os números ainda são de sexta-feira, só mudaram. Em Dayatuba, que agora nós temos 8.489 casos. Sumaré, que aparece a terceira colocada no maior número de casos, com 6.949. Depois a gente tem atualizações em Cosmópolis, 1.886 casos. Artur Nogueira, com 1.309 casos. E Jaguariúna, 1.235 casos. As demais prefeituras não têm atualizações. Agora, quando a gente vai falar dos óbitos, são 2.964 mortes. E são as mesmas cidades também que fizeram atualização após a sexta-feira. Então, Sumaré agora soma 261 óbitos, Indaiatuba, 242, Cosmópolis, 45, Jaguariúna, 30 e Artur Nogueira, 26. Então a gente aguarda, inclusive, atualizações que devem acontecer no decorrer desta segunda-feira aqui na cidade de Campinas. Vamos, então, atualizar os leitos. Elas são de ocupação aqui na cidade de Campinas. O número também é de sexta-feira. Isso. De acordo com a prefeitura, ainda não foi lançado um novo boletim nesta segunda-feira, mas até a última sexta-feira nós tínhamos 57,7% dos leitos ocupados, sendo 64 leitos do municipal, dos quais 36 ocupados, do estadual dos 30 leitos disponíveis, 7 ocupados, e na rede particular dos 74 leitos disponíveis, 54 ocupados. Importante lembrar que no início da semana passada nós começamos com 60, 62, e aí a gente terminou a sexta com esses 74 leitos disponíveis, até porque já foi explicado, os hospitais particulares, eles têm essa maior flexibilidade em aumentar ou não o número de ofertas de leitos COVID na rede. Mas é importante que a gente percebe que também essa ocupação, ela vai forçando também o aumento da oferta para que a gente não fique com uma taxa tão alta, Gabriel. É, algo que preocupa, né, Mirna Abreu? Isso quer dizer que a taxa está aumentando e mais leitos que tinham sido disponibilizados para as cirurgias eletivas, agora elas estão retornando para os casos da COVID-19, prova que a doença está voltando ao nosso município com mais força, não que ela tenha saído, mas ela está ganhando força novamente, então é uma preocupação. E você aí de casa já sabe, todos os dias a gente atualiza aqui os casos da COVID-19 no nosso país, no estado de São Paulo, em Campinas, porque a pandemia, ela permanece. Vamos lembrar, inclusive, que na última sexta-feira ainda não há uma sinalização de que Campinas vá, de certa forma, deixar de fazer as cirurgias eletivas para que essas vagas fiquem para a COVID-19, e, por enquanto, a Prefeitura de Campinas aguarda o decreto do governo do estado para se posicionar a respeito das cirurgias eletivas e também dessa questão de não inviabilizar esses leitos que devem permanecer ou não disponíveis para a COVID-19. Esperamos que não precise retroceder, né, a cidade de Campinas. Novos dados em relação à dengue na cidade de Campinas, né? É, outra questão que, às vezes, a gente fala tanto de COVID-19 e as pessoas acabam perdendo aí essa atenção que se deve ao Aedes aegypti. Agora, a gente começou a ter a chuva de novo, lembrando que já foi provado que 80% dos criadouros que existem nos municípios são em residências. E a Prefeitura, na última semana, lançou aí o dado epidemiológico aqui da nossa cidade, olha, de 1º de janeiro a 18 de novembro foram registrados 3.919 casos de dengue aqui na nossa cidade. Em abril, uma pessoa morreu de dengue. E as áreas mais atingidas são as regiões noroeste e sudoeste, com mais casos, 1.079 e 1.061, respectivamente. Na sequência, nós temos a região norte com 947 casos, a leste com 497 e a sul com 335 confirmações. E ainda foi lançado um alerta amarelo com os bairros que têm o maior número de casos da doença. Vamos lá, olha. O alerta amarelo é dos bairros Bonfim, Botafogo, Vila Renascença, que é ali na região do Distrito de Nova Aparecida, Vida Nova, que fica na região do Ouro Verde. Então, essas regiões devem ficar em alerta que, no último boletim, elas são as que mais têm casos de dengue em Campinas. E se você precisa de mais informações, anote aí o site que está disponibilizado, inclusive com esses alertas, os bairros e tudo mais. dengue.campinas.sp.gov.br Gabriel, ficando sempre aquelas orientações que a gente há anos vem falando, mas que elas não saem de moda nunca. Trocar a água das plantas, vedar a caixa d'água, vaso que não está sendo utilizado, tampar. Quem tem pneu em casa também, retira esse pneu ou preste atenção para ver se não tem água acumulada. Perfeito, fazendo a lição de casa, hein, Gabriel? Tem que ser sempre, né? São orientações que a gente já está cansado de saber, mas que a gente precisa passar essas orientações, porque você vê 3.900 casos de dengue só neste ano. Então, é muito caso que na cidade de Campinas a gente precisa, o quanto antes, diminuir a incidência e acabar com todos os criadores do Aedes aegypti. Falando um pouquinho sobre água acumulada, sobre esse assunto de água, fornecimento interrompido de água para qual região, Mena? Olha, amanhã existe uma previsão de interrupção no fornecimento de água na região do Jardim Marajó em função de um trabalho realizado pela Sanasa para melhoria de oferta e distribuição de água ali na cidade. Vai acontecer o serviço de interligação de redes. Então, você que mora no residencial Mauro Marcondes, Jardim Marajó, residencial Campina Verde e parque aeroporto de Campinas, amanhã, entre 8 da manhã e 5 da tarde, não terão água aí nessas regiões, nas residências. Então, hoje é tempo de fazer o quê? A reserva antecipada de água para o uso durante essa terça-feira. Vamos reforçar. Mauro Marcondes, Jardim Marajó, residencial Campina Verde e parque aeroporto de Campinas. Reserve apenas o que você vá consumir no dia a dia amanhã. Também não precisa reservar para a semana inteira que o recurso da água não é ilimitado. Falando um pouquinho sobre transporte, Minabreu, mais um trecho do BRT liberado para o transporte público, né? Isso. Hoje, a partir das 10 horas, já começou esse novo trecho. Olha só, é um trecho de 3,5 km do corredor BRT Campo Grande entre a estação BRT rodoviária e a avenida John Boyd no Lope com exclusividade para os ônibus. Hoje, nesse primeiro dia, a gente tem aí uma única linha que vai fazer essa conexão entre a região central e o distrito do Campo Grande. É a linha 212 do terminal Itajaí. A liberação completa e a entrega vai acontecer aí agora paulatinamente. Hoje tem esse teste. Então, o ônibus 212, ele vai passar a circular dentro do corredor BRT exclusivamente de forma expressa, ou seja, ele não vai parar nesse meio do caminho e vai até a região do Jardim Florencio. Então, o primeiro ponto vai ser ali no Jardim Florencio após a saída na estação BRT rodoviária. Tá certo, Minabriel. Vamos falar um pouquinho agora sobre educação, mas emprego também, porque nós temos vagas de cursos disponíveis na cidade de Hortolândia. Isso, é uma boa oportunidade. A gente sempre vem falando aqui da importância das pessoas ir atrás da capacitação profissional. E olha só, agora a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento de Hortolândia abre, a partir de hoje, quatro cursos gratuitos na modalidade EAD. Ou seja, não precisa sair de casa, não precisa ter contato direto com outras pessoas, até em função da Covid-19. São eles. Fluxo de caixa, plano de negócio, gerenciamento de custos e contabilidade para não contadores. Às vezes, a pessoa, principalmente os pequenos empreendedores, eles mesmos que fazem lá a sua conta na caderneta, aqui é uma forma de profissionalizar essa conta e você ter mais controle do seu negócio. São 80 vagas disponíveis, 20 em cada curso, preferencialmente para microempreendedores solidários. Os selecionados vão ser divulgados no dia 11 de dezembro. E aí é só entrar no site da Prefeitura de Hortolândia e também pode ter informações através do telefone 3865-1400 no ramal 8233. De novo, 3865-1400 ramal 8233. E você fica sabendo como pode se inscrever nessa vaga para fazer esse curso, um curso rápido e importante para quem quer gerenciar o seu negócio. Tá certo, Mina Abreu, notícias completas aqui da metrópole de Campinas, abordando toda a região, atualizando os casos da Covid-19. É seu aniversário, mas você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo aqui da Câmara. Isso mesmo, que é o aniversário, mas a gente continua trabalhando bastante. Exatamente, até daqui a pouco então.